Falar de política, política gaúcha, e a notícia é essa, Leite apela a deputados para tentar evitar impacto de 387 milhões de reais nas contas do nosso estado. Quero ver o Eduardo Leite, ele está pegando um estado bem pior que o Sartori pegou financeiramente, né? Quero ver ele cumprir as suas promessas, hein? Estou curioso. Vamos aguardar, né? Informação Diante do iminente aval para o aumento dos salários dos servidores estaduais, o governador eleito Eduardo Leite, do PSDB, terá que duplicar a pressão sobre os deputados para tentar barrar os reajustes aos demais poderes. Ao aprovar o acréscimo de 16,38% nos vencimentos dos ministros do STF, o Senado abriu uma comporta que deságua em todo o funcionalismo público nacional, provocando um efeito cascata nas finanças gaúchas. Futuro herdeiro de um déficit de 3 bilhões de reais, né? Sartori tinha 1,6 bilhão, se não me engano, né? Metade praticamente do valor. E a coisa era feia, imagina agora, né? Então, herdeiro aí desses 3 bilhões de reais de déficit no orçamento, o Leite já vinha clamando a sua base para rejeitar os projetos de aumento que tramitam na Assembleia. Agora também pede que neguem a repercussão do aumento dos magistrados no Estado. Somados, os aumentos dos vencimentos gerariam um impacto estimado em 387 milhões de reais por ano, 225 milhões em razão do efeito cascata, e mais 160 milhões relativos ao reajuste de 5,5% dos servidores do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa. Enquanto os poderes negociam, os servidores do Executivo sequer receberam o salário de outubro, né? Os depósitos devem iniciar na próxima segunda-feira, dia 12, de acordo com a Secretaria da Fazenda. Quer injustiça maior que essa? Pois é, né? No Rio Grande do Sul, o coordenador da equipe de transição do Tucano, o Lucas Redecker, do PSDB, cobrou responsabilidade do Parlamento. Segundo o deputado, a orientação ao núcleo do futuro governo é voto contrário a qualquer incremento de despesa. Para entrarem em vigor, os reajustes precisam ser aprovados pelo Legislativo e sancionados pelo Executivo. A cada poder cabe o envio do projeto de lei à Assembleia. Então, está aí, né? Dias Toffoli disse ontem, né? O ministro Dias Toffoli, que o aumento é super natural, correto, né? E você aí, brasileiro? Você que está me ouvindo agora nesse momento. Quando você receber um aumento nessa porcentagem aí que os ministros recebem, né? Você que ganha um salário, dois, três, mal consegue pagar as contas, né? E no meio de uma crise que assola todo o Brasil, né? E principalmente os estados, né? Como o Rio Grande do Sul, também lá o Rio de Janeiro, enfim. Vão tendo que... vão sangrando, né? Para conseguir pagar as suas contas, pagar o seu funcionalismo. Para o 13º, por exemplo, agora do Estado, os IPVAs não são suficientes para ver o tamanho do valor que tem que ser pago. Aí é outro assunto, né? Mas, enfim, todo o IPVA recolhido aqui no Estado, que vai vir para o Estado, não é suficiente para pagar o 13º salário do funcionalismo. Que valor, meu amigo! Estamos dizendo aqui que é... que não é correto, né? Mas é um valor extraordinário, super alto, né? O funcionalismo público. Quero ver, seu Eduardo Leite. Estamos aguardando você assumir, né? Leite, então, apela a deputados para tentar evitar o impacto de 387 milhões de reais nas contas do Estado. E aí